agora efetivamente então como é que foi o golpe o golpe então foi o estopim foi o discurso que ele deu no automóvel clube entre o automóvel clube e a deposição dele ele foi avisado por três pessoas que ia ter um golpe ia ser deposto e aí o joão goulart foi avisado o apelido era jank foi avisado pelo tancredo em que ele falou assim não vai dar se vai ser deposto rompe com a esquerda muda essas reformas de base o juscelino kubichek ofereceu o opo de volta apoio do psd se ele abandonar as reformas de base o cruel cruel era o general do segundo exército de são paulo é a maioria cruel amigo com o padre do joão goulart falou com ele no dia no dia 1º de abril falou ainda dá tempo de salvar abandona as reformas de gás você vai ser depois ele não quis a impressão que se dá é que estava combinado né não é possível a pessoa fazer um suicídio político tão evidente como ele fez se não tivesse alguma intenção ele era muito burro e não era o caso ou então essa situação estava meio combinado ele realmente forçar é cometer suicídio político é tendo em vista os acontecimentos futuros e aí o o finalmente o general morão é é antecipou o dispositivo dispositivo era o termo chave dos militares na época para iniciar o golpe contra o joão goulart o golpe tinha sido marcado por dia 4 de abril ou dia 8 no dia 8 tinha sido um adiamento depois e o mourão que era um general estacionado no juiz de fora resolveu antecipar e e tocou uma marcha de tanque de guerra em direção ao rio de janeiro e aí vem aquelas discussões típicas de brasil gol foi no dia 1º de abril dia da mentira o 31 de março então dizer que tinha sido dia 1º de abril aí os militares reescreveram a história para não ficar chato ser o dia da mentira podia 31 de março no dia 31 de abril que as tropas do morão chegaram no rio de janeiro e o joão goulart estava ciente o joão goulart estava no rio de janeira o rio de janeiro era a capital de fato porque a brasília já tinha sido mudada em 1961 só que ninguém queria morar em brasília muito menos joão goulart joão goulart tinha uma vida privada péssima ele era famoso pelas noitadas no rio de janeiro então não queria abandonar as noitadas do rio de janeiro para morar em brasília então o governo de fato do brasil ficava no palácio das laranjeiras e de lá ele fugiu e pegou um avião para brasília aí eu como brasil o país da piada pronta né o brasil no lugar do mundo que o presidente de posto foge para a capital brasil ele fugiu para a capital não me lembro nenhum lugar na história não sei se a professora laura lembra de algum episódio que o presidente de posto foge para a capital acho que isso é uma é igual a jabuticá uma coisa que só tem no brasil é realmente é curiosíssimo e aí chegou na brasília viu que a situação estava preta que não conseguiria fazer nada lá foi do de brasília para o para o rio grande do sul o leonel brisola tinha oferecido apoio para ele de fazer uma uma resistência militar lá e mas ele desistiu e aí de lá ele fugiu para o uruguai já no dia 4 e entre o os recebentos militares do dia 4 ele foi deposto pelo congresso nacional é no dia 2 no dia 2 ele foi deposto e assumiu o presidente do congresso que era o ranieri mazili bom muito bem quando ele foi eu não vou entrar nos detalhes não tem uns detalhes até meio tragicômicos dessa desses golpes típica coisa do brasil mas vamos avançar então quando foi dado o golpe então surgiu não tinha-se uma uma liderança do movimento militar tinha algumas e esses nomes começaram a se discutir na realidade três correntes conforme o comendo civil frota né a castelista a nacionalista e a ortodoxa a a versa a frente castelista acabou dominando né e o castelo branco assumiu então a frente do movimento militar só que como o golpe tinha tido apoio da ala civil o congresso nacional acabou apoiando o golpe a maioria é o o o o castelo branco conversou nesses nesses dias até a posse dele foi no dia 11 de abril ele conversou muito com o juscelino kubi cheque com outras lideranças principalmente com o juscelino kubi cheque ele tinha conversa de áreas com o juscelino kubi cheque então aí entra a edição do ato institucional número 1 e a eleição dele o ato institucional número 1 documental daqui a pouco e a eleição dele então se discutiu muito quem seriam os eventuais candidatos e como é que seria a composição do vice presidente e aí se acordou então que teve uma votação direta teve uma votação indireta no congresso nacional em 11 de abril de 1964 na qual o castelo branco saiu vencedor depois já estava combinado claro foi uma eleição meio de faz de conta e o vice-presidente ia ser é ia ser o josé marial que me indicado pelo psd nesse dia nessa votação juscelino kubi cheque votou favorável ou apavorável castelo branco congresso nacional empossou castelo branco como presidente de direito né uma eleição indireta então também foi um golpe militar diferente de outros que se vê na américa latina e por aí que houve um golpe em acordo com políticos em acordo com a sociedade civil o que é estranho é o que vai acontecer depois porque na realidade não teve um golpe só teve golpes dentro do golpe numa expressão feliz do carlos chagas que elas é o título do livro dele golpes dentro do golpe e até vou vou pôr o slide na frente e depois eu volto e o outro fico tá nesse na realidade que nós temos golpes dentro do golpe porque o combinado naqueles primeiros dias de abril de 1964 era o presidente os militares é continuarem o mandato do joão gular e convocar eleições o ato institucional número 1 que foi escrito pelo francisco campos o mesmo que escreveu a a polaca com a edição de 37 do getúlio vargas o apelido dele era chico ciência ele que escreveu o ato institucional número 1 previa ao mandato até dia 31 de janeiro de 1966 e até a eleição de 1965 ia manter a condição de 1946 esse era o combinado nos primeiros dias de abril e aí entra uma sequência de atos institucionais que são verdadeiros golpes dentro do golpe então aí na sequência só pra demonstrar essa tese né teve o ato institucional número 2 que fez as eleições mudou já não vai ter mais eleição em 65 vai ser em 66 e vai ser indireta e pior extinguiu os partidos políticos e criou dois duas ficções que é a arena e o mdb e depois eu comento depois tivemos o ato institucional número 3 eleições indiretas nos estados depois o ai-4 convocação de uma assembleia constituinte que também não estava combinado depois o lendário ai-5 e depois o ai-12 que depois eu comento esses outros dois na sequência então nós tivemos na realidade golpes dentro do golpe o castelo branco os militares prometeram uma coisa e ao longo dos acontecimentos fizeram outras coisas e tanto é que a figura que foi caçada é diz que os militares só caçaram gente direita nada a principal figura caçada em 1964 foi Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek foi caçado pelo castelo branco por que? porque ele era o político mais popular do Brasil as pesquisas de opinião pública davam que ele ia ser ele era o candidato favorito para ganhar em 1965 o disparado o segundo era o Carlos Lacerda e o terceiro Adhemar de Barros não podia ter reeleição mesmo se tivesse o João Goulart perderia porque ele já estava impopular em 1964 tive inflação alta também o político mais popular do Brasil era o Juscelino o disparado e então ele caçou o Juscelino a única explicação real é que o Juscelino fazia sombra ao castelo branco com a ideia de manter as eleições então ele foi caçado por causa disso e não foi só se esperava então um governo de direita mas o que nós vemos no governo militar foi aquela famosa direita canhota então uma das primeiras votações que isso aí todo mundo comenta foi o estatuto da terra proposto pelo castelo branco baseado nas reformas do João Goulart que ele supostamente era contra o Herbert Leff chegou a declarar no Congresso Nacional dizendo que o governo mostrava ojeriz a propriedade privada saúde e mais mas antes que o o o Obrigado.